Música A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Enamate, deu início ao primeiro curso de formação de formadores em metodologias ativas. Ministrado para os 29 juízes tutores que atuam nas 24 escolas judiciais do trabalho, o curso teve como objetivo aprofundar a qualificação dos formadores das escolas judiciárias com técnicas de ensino avançadas, que serão aplicadas na formação profissional dos magistrados do trabalho em todo o país. Nós vamos fazer uma espécie de troca de experiências, umas boas práticas, para que possamos divulgar para todos os tribunais as experiências bem-sucedidas com essa metodologia. Essa rica experiência, tenho certeza, que será vertida de início para o próximo curso, que começa dia 12 de agosto. E também para todos os tribunais, para que tenha uma nova dimensão na formação dos magistrados. Segundo o diretor da Enamate, ministro Vieira de Mello Filho, o curso de formação inicial de magistrados apresentou resultados positivos a partir da mudança metodológica. Um instrumento que, além de propiciar uma indução do conhecimento sem que o juiz seja doutrinado por alguma forma, não há a possibilidade disso, os tutores são indutores do conhecimento, nós pudemos transferir tudo aquilo que nós esperamos de formação para os juízes que estavam presentes naquele 24º curso. Professores de universidades e parceiros da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, contribuíram com as novas técnicas avançadas. A metodologia tem que estar atrelada a um resultado, mas ela não é única e ela não é encapsulada. A pessoa pode trabalhar e tem várias formas de você trabalhar e você tem que observar sempre a finalidade da metodologia e as limitações dessa metodologia e, além disso tudo, as características do seu aluno em sala de aula. Se você não reunir esses três fatores, a metodologia ativa acaba ficando um pouco a técnica e você pode correr o risco de perder os seus alunos no meio da sala de aula. Como formar um novo juiz? Como ensinar para um novo juiz que depois de ter passado por um concurso dificílimo, ter sido sabatinado, do ponto de vista teórico, ele tem uma bagagem, mas como ensinar ele na prática? O que é o atuar no dia a dia, desde coisas mais singelas, como sistema operacional, quando o sistema dá alguma pânico, quando você está fazendo trabalho e você perde aquele trabalho por alguma pânico no sistema, a questão de relacionamento interpessoal com partes, com advogados, com as instâncias superiores, com os próprios colegas, relacionamento substituto, titular, o juiz e as mídias sociais. Então, essa experiência que o magistrado recém-ingresso não tem, essa canja, essa prática, que é muito importante para a gente passar para eles. No painel de boas práticas aplicadas nas escolas judiciais, A juíza Morgana Richa, do TRT da 9ª região, e juiz Herman Hackradt, do TRT da 21ª região, compartilharam experiências com a utilização das metodologias ativas. Quando nós vimos que havia necessidade de transformar o modelo, a técnica do conhecimento, para que se possa ter um protagonismo maior dos magistrados, nós percebemos que os primeiros a serem formados eram os próprios coordenadores, a equipe que trabalha dentro da formatação do programa de capacitação dos magistrados. A escola se tornou mais profissional, vamos assim dizer, na questão da aplicação de métodos práticos de conhecimento, tendo o juiz como protagonista desse conhecimento. A ideia pedagógica, metodológica, é que depois desses dias em que se discute não só a estruturação de métodos e a utilização de técnicas para que se elaborem projetos de tutoria, nós possamos hoje exemplificar e trazer um pouco a discussão de como a gente materializa isso na prática.